Gente, essa perereca aqui, ela era marrom, e como eu tô mexendo com as minhas flores, ela deu um jeitinho de se camuflar, gente, e ficou da cor do mato, pra nós não vermos ela. Deixa eu puxar um zoomzinho. Ai, que lindeza. Ô, mamãe, olha, gente, que coisa mais fantástica. Alô, vem que vê, atrás de mim. E tem outra por aqui, só que a gente não sabe onde tá. Olha só. Ela ficou da cor do chão e do matinha, pra se proteger, né, gente? Que coisa mais linda. É só registrar ela aqui, gente. Linda, né? Um beijo, gente. Terminei. Fui.